No último dia de festejos em homenagem aos 57 anos de emancipação política de Lauro de Freitas as crianças da creche Espaço Kids montaram um desfile especial caracterizados de bairros e personalidades da cidade em uma linda apresentação Tivemos a oportunidade aqui, nessa festividade aqui da creche Espaço Kids dizer que Deus continua abençoando a gestora, a toda a equipe, a Mari em especial que foi junto conosco a semeadora desse grande evento, dessa grande participação que é a mãe de tudo isso Eu quero agradecer a presença de todos os convidados, de todas as pessoas que se fizeram presente Eu quero parabenizar a equipe Kids, eu quero agradecer a família Kids as nossas crianças então, nossas crianças merecem tudo de bom da Mari Kids mas luta para lutar cada vez mais, para oferecer o melhor para eles porque eles arrasaram, foi lindo, 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 lindo No evento, a prefeita Moema Gramacho falou sobre a importância do equipamento para a cidade e agradeceu, emocionada pela homenagem Parabenizar a Mari e a todos aqui do Espaço Kids pela dedicação, pela forma como eles expressaram aqui o conhecimento da cidade resgatando a história, a identidade da cidade com os miudinhos, tão pequenininhos mas se comportaram super bem o que mostra que eles estão sendo muito bem educados aqui e muito bem orientados Então eu quero parabenizar todos os professores todos os educadores aqui desse espaço Música 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 Música